O teu jeito de olhar me perdeu mais uma vez E agora o que é que eu faço pra te ter? Impossível te deixar, te encontrar foi sem querer Nossa história de amor aconteceu Um beijo, saudade, vontade de te ter mais uma vez aqui Sem amor, sem amor, só uma vida Me lembram as vezes que eu sempre vou guardar pra mim Tudo vai passar, mas eu sempre vou guardar Vou te trazer de volta pro meu amor Tudo vai passar, mas eu quero te mostrar Que eu sou mais do que mais um, sou eu Eu faço tudo por você Tudo por você Saudade, vontade de te ter mais uma vez aqui Eu sou mais do que mais um, sou eu Mais do que mais um, sou eu Eu faço tudo por você Tudo vai passar, mas eu sempre vou guardar Vou te trazer de volta pro meu amor Tudo vai passar, mas eu sempre vou guardar